Fala pessoal, aqui é o reservatório que nós entregamos alguns meses atrás nós não tínhamos visto ele cheio de água o reservatório 1, aqui do Shopping Iguatemi vou mostrar o antes e o depois olha que beleza, escada marinheiro de acesso 4 metros de altura, só daqui onde está a lona para baixo, 4 metros de altura olha lá, o acabamento lá, do pezinho estou filmando esse aqui porque acabamos de entregar o reservatório com o dobro esse dobro do tamanho aqui do lado esse aqui, esse reservatório tem mais de meio milhão de litros a luz nem chega lá no outro lado, está vendo? o rolo forte olha o acabamento que fica, fica bem lisinho mesmo a lona não sendo colada depois que a água chega, o acabamento que ela fica a gente consegue enxergar o fundo do reservatório por conta do da água ser para consumo humano a construtora agora vai fechar toda essa lateral para ninguém mais ter acesso não tem entrada de poeira nem nada e esse aqui é o resultado final de uma instalação da Brasil Pieces a gente consegue enxergar o fundo isso aqui é o reflexo desse pilar aqui então, acabamento perfeito acabamento de pilar, para vocês verem como que o pilar ficou acabamento de pilar acabamento lateral isso aí gente esse aqui é mais um trabalho realizado aqui pela Brasil Pieces os melhores do Brasil com projetos internacionais atendemos o Brasil inteiro já temos projetos instalados na Bolívia Paraguai Angola Suriname então muito uma empresa muito profissional com tradição e esse aqui é o reservatório com água e esse aqui o reservatório que acabamos de entregar hoje olha a escada marinheiro fornecida pela construtora instalada por ela a construtora que nos contratou com acesso lá no fundo o reservatório aqui com mais de 10 metros de largura mais de 14 metros de comprimento e mais de 4 metros de altura então, num futuro não muito distante eu vou tentar vir aqui de novo para mostrar ele cheinho de água beleza gente? é isso aí eu vou tentar vir aqui de novo